Posso ter sua atenção, por favor Posso ter sua atenção, por favor O verdadeiro Slim Shady poderia se levantar Eu repiei O verdadeiro Slim Shady poderia se levantar Vamos ter problemas aqui Vocês agem como se nunca tivesse visto um branco antes Deixa um álbum interessante Vem, tome, estou brigando bastante Ele está chutando a Buda dela Pior que antes, jogando ela sobre os mó viela que estava não me estando É o retorno do oi, espera, esse cara outra vez Ele não disse que eu acho que escutei E Dr. Dre diz, nada idiota, Dr. Dre morreu É, ele se fudeu rápido As mulheres amam o Eminem Tiki 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 Slim Shady, tô cansado dele A nenei andando por aí, segurando seu vento Mostrando sua bunda, mas ela é tão linda É, eu devo ter alguns parafusos, solto até demais Mas nada pior que o absurdo no quarto dos seus pais Às vezes eu quero aparecer na TV e fazer algo louco, mas não posso Mato ruim, pode transar com os mortos Mé bunda nos seus lábios, Mé bunda nos seus lábios E se eu tiver sorte, você vai até ver já Se diz para as crianças, é isso que vamos ensinar E esperar que eles não sabem o que é o clitor das mulheres É claro que eles vão saber o que é transar Antes de chegar na porta sete Eles têm o canal da descoberta, não é? Somos animais Bom, alguns canimbais ficam pessoas como se fosse vegetais Mas podemos transar com osso e morto e animais Então não tem problema homem cometer relações sexuais Mas se você pensa igual a mim, eu tenho a solução Todas mulheres calcinhas da mão, cante comigo o refrão Eu sou o snitcheiro, o verdadeiro snitcheiro E esses outros snitcheiros estão apenas me imitando Então o verdadeiro snitcheiro Vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar Eu sou o snitcheiro, o verdadeiro snitcheiro E esses outros snitcheiros estão apenas me imitando Então o verdadeiro snitcheiro vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar O Will's Beat não tem palavras, seus é pra vender disco Eu tenho, foda-se ele, foda-se você também Você acha que eu me porto para o Grammy? Metade desses gritos não me aguentam, quanto menos me suportam Mas Slee, se você ganhar, não será esquisito? Ué, então eles podem mentir pra vir trazer aqui Pode me sentar aqui, do lado da frente do Spear Cristina Adileira, melhor eu mudar de cadeira E sentar do lado do Carson dele e Fred Dorsey E ouvir eles discutir, no qual que é o primeiro ela fez amor Só por dia você falou de mim na MTV Ela é bonitinha, mas ele está com a quente E eu deveria baixar o som delas também E mostrar qual doença ela passou pra mim, né? Eu estou cansado desses corpinhos de garotinhos Tudo que faz é me irritar, eu fui viado para te matar E tem milhões de pessoas igual a mim, que zoa igual a mim Tão pouco se fuderam igual a mim, se veste igual a mim Ando e falo e age igual a mim, pode ser sim O próximo ou melhor, mas não é igual a mim Eu sou o Smichery verdadeiro, Smichery E esses outros Smichery estão apenas me imitando Então o verdadeiro Smichery vai se levantar Vai se levantar, vai se levantar Essa é uma viagem pra você escutar Porque eu te dou o que é divertido pra você contar Os seus amigos na sala de estar A diferença que eu tenho coragem de falar Sem me preocupar e eu não tenho que ser falso Ou mentir ou inventar Eu pego no mic e começo a falar E se você gosta de concordar, então pode falar Se sou 90% ou melhor que qualquer um Você diz que não é comum, crianças fome e esses altos Fome um banho e os engraçados No ritmo que eu vou hoje é trincano Eu ser a única pessoa no manicôno e chavecarno Creio escano e vermelho se fosse tosse o massa urbano Eu to chacoalhando, mas se a porra de Viagra não está funcionando E cada ser humano, slim cheiro insano Que pode estar trabalhando os burgers, rincos, pinnets, anéis, cebola Quando seus tramentos circulando e gritando, vão se ferrar Janelas abaixadas, som de instaurar Pinte um verdadeiro cheiro e pode se levantar Colocar aquele dedo pra cima para se identificar Ser orgulhoso por vocês está muito louco Fora de noção, então vamos de novo Mais alto como o Aerotron Eu sou os mistérios verdadeiros, os instérios E esses altos que se enxeres estão apenas Se inventando então o verdadeiro Me deixe mais levanta-te, mais se levanta-te, mais se levanta-te Eu sou os mistérios verdadeiros, os instérios E esses altos que se enxeres estão apenas Se inventando então o verdadeiro, me deixe mais Vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar Eu sou o slingheri, o verdadeiro slingheri Essas outras slingheri, estão apenas me imitando Então o verdadeiro slingheri Vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar Eu sou o slingheri, o verdadeiro slingheri Essas outras slingheri, estão apenas me imitando Então o verdadeiro slingheri, vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar Haha As que tem isso lhe xquere todos nós Todas Cana o Scero do CIDA e Bosta